Música Ela não vai lá comigo Ele está bem perto A menina dança bem Que a gente fica no mundo Esse tal de rock Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse tal de rock Oh, oh, oh Uma busca Uma espéria Uma moda que passa Oh, oh